A gente fica até emocionado porque com essas três derrotas seguidas fora de casa, nos preocupamos com como a torcida ia reagir. A gente se preocupou se a torcida ia comparecer e graças a Deus a torcida veio nos apoiar, veio em peso novamente. Quero agradecer muito a torcida, a torcida pro Caranense que está sempre nos apoiando, sempre do nosso lado e nos abandonando. E pode ter certeza que essa é a vitória para vocês. E todas as competições, os jogos, nós nos dedicamos na semana de treinamento para vocês, para chegar no final de semana e dar alegria para vocês, torcedor. Jogar em casa hoje, você fez, de repente, como sempre, várias defesas. Como que estava o clima antes desse jogo entre vocês, jogadores? Sabia que ia passar esse momento, vamos ver, ruim mais ou menos aí? É, na verdade é assim, né, Demir? A gente sabe que três derrotas nunca é fácil, né? A gente tem consciência que está no início da competição, a gente conversou já sobre isso. Porém, três derrotas fora de casa não é fácil para o decorrer da competição. Então, a gente tem ciência que vai passar e hoje foi o pontapé inicial, né? Com essa vitória aí, a gente vai dar uma alavancada no campeonato e pode ter certeza, torcedor, que a gente vai brigar para subir. Parabéns para você, bom campeonato. Espero que a gente fale várias vezes de vitórias e não de derrotas. Amém, se Deus quiser, agradeço mais uma vez. Aí, a Demir sempre compare sempre, sempre aí nos ajudando. E pode ter certeza que a gente vai, vai em busca desse acesso e principalmente da alegria para o torcedor, né? Então, vamos lá.